Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Samara. Eu sou a Isabelle. Quem é você? Lalinha. Lalinha? Fala oi pessoal. E você é quem? Eu sou o Paulo. Hoje é dia de trabalho, Noel? Hoje é dia de trabalho. Então vamos. Quem que você vai levar a trabalhar com você? O trabalho é todo dia. Mas hoje é dia de trabalho. É, né? Hoje é dia de trabalho, hein? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, o galo tá acordando todo mundo, hein? Deixa eu mostrar pra vocês o cacho de banana que eles vão tirar. Olha, moço, como é que tá o atchão estranho daí? Olha a altura. Ele vai ensinar o Paulo. Eita, que vamos ter banana pra comer. Olha a foice, gente. Moladinha. Olha. A Lara também quer cortar, ó. Olha ela que bonita, ó. Olha lá, olha lá. Olha, você não. A ponta tá até madurando já. Deixa eu falar um negócio aqui. Olha, a caixa de banana apareceu agora. E aí? O que que tá acontecendo aí nesse pé de banana? Vai sair esse cacho aí ou não? Bom, gente, estamos aqui ainda no sítio, né? Do Noel e a Selma. Viemos visitar nossos amigos. E a gente tem novidade pra vocês aí. Sentando e conversando com nossos amigos aí. A gente precisa dar um tempo da viagem, né? Como viram aí, a gente passou mal um bocado uns dias aí. Precisamos colocar as coisas em ordem. E a gente decidiu dar um tempo da viagem. E nossos amigos estão querendo viajar. Aí sentamos e conversamos. E aí chegamos à conclusão. Iremos ser caseiros aqui. Do Noel e a Selma. O que que vocês acham? E eles vão viajar. Decidimos isso. Assim a gente já tava pensando, né? Coração conversando entre nós. Tá difícil, né? As coisas. E a gente pensou até em parar um tempo. E aí resolvemos antecipar essa parada. Dar um tempo da viagem. Não sabemos como vai ser. Essa experiência. Mas somos caseiros. Do sítio do navegante. Sério? Sério. A gente vai fazer uma temporada aqui? Aqui, ó. Nosso amigo Noel. Isso procede, Noel? E vocês vão continuar fazendo o vídeo? Ah, vamos fazer o vídeo da roça, né? A vida, o cotidiano da roça. Enquanto ela estiver aqui. Eu não vou poder... Eu vou começar agora ensinando você a cortar um cacho de banana. Como é que você faz? O cacho tá lá em cima. Como é que você vai fazer? Se você cortar num pé aqui, vai cair e vai estragar tudo. Moça, eu nunca tirei um cacho de banana nessa altura. Como é que não é? Faz? E agora? Eu vou ensinar uma vez só, né? Olha, deixa eu prestar a atenção. Você aprende, viu? Porque depois, quando ele não estiver aqui, é você que vai tirar. Então, você tem que calcular aqui, mais da metade dela. Certo? Aquele cacho, ele vai dobrar e não vai bater no chão. Ó. Vocês vêm aqui, pode ficar fazendo. Tá chovendo banana, gente! Chuva de banana! Olha só! Ah, que delícia! Vai lá pegar, Belly. Olha! Nossa! Chovendo banana! Com nenhuma lá, Belly. Nossa, o pessoal que tá bocinha. Olha, chuva de banana! Estou comendo banana, meu, Belly. É saborosa mesmo. Olha, olha, olha! Aí, segura, segura, pião! Viu? Ô, trem que pu... Não bateu no chão. É, ele falou que ela ia dobrar. Não vou segurar nada, tem que deixar ela parar só. Presta atenção, que eu não vou voltar aqui pra ensinar a ser todo dia, não. Você vai viajar, né, meu? Nossa, Deus quiser. O que eu precisava é dar um caseiro. Agora já tem... Já achou o caseiro, agora pé na estrada. Olha lá, caseiro, ó. Quatro bananas, Belly. Olha lá, quase. Já tô chamando de caseiro, já. É? É, gente. Não deixa pingar esse negócio com a roupa, não, que mancha tudo. Ó, ó. As bananinhas. Ai, que delícia. Madurites. A peranada da princesa, pega lá pra ela. Princesa! A garminha. A princesa não é... A sua bananinha. A princesa aqui não é a seu, mas... Olha lá, princesa, ó. Olha, a cachorra come banana, gente. Olha lá, os cocó. Errou! Funga das galinhas. Vamos lá. Ó, segura. Espera aí, Belly, segura aí. Ah, não, essa aqui é da princesa. Mas não, vamos cortar seu braço. Não, assim você vai... Aí eu vou cortar. Fica, que que é de calça, é? Cortar seu braço. Olha aí, pisa. Tá demitido, já. Aqui, ó. Essa dá pra princesa. Não, é da princesa. Vai. Ó, Belly. Segura, amor. Vai. 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 Nossa, tá madurinha. Sigo, corta o figueira. A figueira dela corta também, né? E aí. Olha, quanta banana. Gente, olha que bonito esse cacho de banana. Olha, que maravilha. Muita fartura nesse sítio, galera, ó. Graças a Deus. Muita fartura. Comer o cuscuz, né? Não quer comer banana. É, ó. Eu quero banana. E aí, mãe, o que que você tá fazendo aí? Vou comer uma banana que acabou de sair do pé. Quem arrancou? Foi o senhor, pai? Foi o tio Noé e eu tava aprendendo o tutorial. Sério? Gordinha. Tô. Tô, Lara. Descasca a banana pro pessoal ver. Você tá vendo, pode comer também. Olha aí, ó. E aí, mãe? Tá vendo uma delícia? Pessoal, a banana é docinha. Gente, que tudo, né? Bom, galera. Aproveitando aí. Já segue lá, navegando pela estrada. Enquanto o Juca tá gravando aqui, eles vão tá gravando nas viagens. Segue lá. Se inscreva no canal deles. Que é de versão garantida, tá? Pra quem gosta do mazarope. E vez em quando ele aparece lá. E é muito legal. Confira lá que vocês vão gostar. Fica a dica. De uma bananinha docinha, ó. Vamos lá pra vocês aí, ó. Pra vocês não ficarem com vontade. Pessoal, isso aqui é citronela. Como que faz um repelente com a citronela direto? Alguém sabe? Se souber, deixa aí nos comentários pra gente. Por favor. Ó, eles tão fazendo a citronela. Tão fazendo o repelente natural. Provisório na hora, ó. Gente, é muito bom o cheiro disso. Como eu gosto. É mesmo. Passando o repelente. Passando o repelente. Na roça nós se vira. Não faça apertado, não. Dia da roça. É. Olha o cheiro, que delícia. Isso daqui, gente, é citronela. Até a cachorra gosta de esfregar debaixo aí. Olha lá. Pronto. Ela fica cheirosa. E os trabalhos não param. Bora lá. Vem, meu amor. Vem, olha lá. O pai vai levar você. Vem. Vem, Ti, pai, levar. Corre, corre. Corre, pai, levar você. Corre. Vem, minha, vem. Meu coelhinho. Já tem meu ajudante da roça, ó. Ela vai aprender desde cedo. Vamos lá. Aprender mais coisa. Gente, olha isso aqui. Ele tá falando pra gente que é o pé de açafrão. O cúrcuma. É, o cúrcuma. Que deixa nosso arroz amarelinho. Ai, mentira. Olha aqui, gente. A Samanta conhecendo o cúrcuma ou o açafrão. Como que faz pra deixar em pó, meu Deus? Mas a gente pode usar assim também, né? Colocar, cozinhar. Assim, põe na comida, rala, maceta. Ela não tá acreditando. Eu quero macetar e fazer um tempero, vamos ver. Mistura com o alho, bastante sal. Aí põe só um pouquinho. Ó, e vamos entrando aqui, pelo meio das plantações do homem. Gente, olha o tamanho desse cacho de banana. Essa é a banana nanica. Olha. Eita, quanta fartura. Benzadeus, viu? Eu vi. Olha a outra aqui, ó. É, benção de Deus, gente. Olha, eles estão limpando ali pra poder tirar o cacho. Eita, gente do céu, olha. Puxa pra cá. E a família todinha aqui assistindo, né? Olha aí, ó. E olha como é que já tá amadurando, ó. Os bichos já estão... Os bichos já estão comendo. Gente, olha o Chicão comendo banana. E tem que dar na mão. As cascapas não comiam casca, né? Ele é folgado. Tem que dar na mão. Mandaram ver na banana. Não, ela acostumou, agora aguenta. Eles vão cuidar do Chicão direitinho? Tratar dele assim? Sim, olha lá. Ele já comeu até na minha mão. Dei milho pra ele, olha ali, ó. Já é parceiro, já? Já, ixi. Tem que fazer amizade com meus bichos aí, que senão... Ele foi na Bely pra comer na mão da Bely, e a Bely saiu correndo com medo dele. Se eles reclamarem pra mim que você não tá cuidando direito... Já era o emprego. É. Justa causa. Justa causa. O único lugar no Brasil... Ô, foi que eu dei, não. Foi lá graçando aí. Foi a Lara aqui, ó. A Lara, ó. Agora ele fez na barriga, pessoal. O pessoal se atrapalha, eu vou falar. O único lugar no Brasil... Esse aqui não é peitinho, não. É meu óculos. É peitinho. Peitinho, meu óculos tá protegido. O único lugar no Brasil que um pé de manga produz maracujá é aqui na chácara do Recanto Navegante. de São José dos Campos. Aí sim. São Paulo. Uma chácara... Já tem seguidor nosso que já comprovou isso aí aqui, já filmou. Pé de manga produzindo maracujá. Detalhe, né? É uma chácara no meio da cidade. É uma chácara no meio da cidade. E você aluga aqui, Noel? Alugo. Esse espaço é pra locação. Alugação. Esse espaço pode ser seu por um final de semana, ó. É. Meu, maravilhoso, hein? Vou mostrar depois mais detalhes lá embaixo. Esse aluguel é pra nós continuar... Viajando. O sonho de estar, viajar. Tá certo. A gente pode deixar alguém aqui tomando conta e alugando. Se vocês não conseguirem ficar aqui muito tempo, vocês me avisam antes que aí eu arrumo outra pessoa pra ficar aqui. Tá bom. Combinado. Certo? Certo. Vamos deixar. Vamos que vamos. Eu tô muito ocupado hoje. Tem muito serviço pra fazer. Então tem que acelerar aqui porque eu... Vou mostrar pra vocês o serviço que eu tenho que dar uma saída mais tarde. Você quer viajar logo, né? Vou começar a comprar as coisas pra viajar. Bora. Olha pra vocês verem. Onde eu vou, esse galo tá atrás. Ele vai comigo. Eu acho que eu vou viajar. Eu vou levar aí. O que vocês acham? E aí, pessoal? Leva o galo ou deixa o galo? Fala aí nos comentários aí. Chicão deve ir na barca de Noel e Selma. ou não? Fala aí. Contra pra gente aí. Ó, agora vai tirar a cana. Gente do céu. Pensa que a nossa estadia aqui vai ser uma delícia. Pra quem gosta de plantar, olha que muda de cana boa. Ó, é verdade. Olha, a Malu tá aqui, ó. Morrendo de frio e não vai pra casa dela. Já plantei um pé de cana aqui, ó. Pronto, aí, ó. Daqui a pouco já tem outra cana aí. Que legal. Que delícia. Tirar a cana, você sabe, coração? Ah, tirar a cana, chupar a cana, ela não sabe, né? É, com a gente mesmo, né? É só você chegar aqui, ver a cana que você quer e cortar no pé. Eu não trouxe pra cana, mas a cana é tão mole que eu vou cortar com essa faquinha aqui, ó. Vamos ter banana, vamos ter cana, vamos ter limão, olha isso aqui, gente. Maracujá, tudo no quintal de casa. Que delícia. Mandioca. Ah, mandioca, que vocês viram aí no outro vídeo, a gente tirando a mandioca. Ó, a cana. Olha que beleza. Cana caiando, hein? Hum, que delícia. E você não vai acabar com meus pés de cana, não, viu? Não, né? Não sei não, não é. Não sei não. Não vai acabar, não. Eu pra volta no lugar, não vou deixar. Ó, agora é hora de levar, hein? Olha, gente. Não tem jeito de cortar sozinho. Quando eu não tenho caseiro pra me ajudar, eu vou tirando aqui certinho pra pôr num carrinho. Fica mais fácil, né? Olha, a Bely achou um pezinho de amora, ó. Ela tá deslumbrada na quantidade de frutas. O que que é isso aí, Fia? Amora. Hum, que delícia. Quero comer, hein? Come, pode comer. Tava chovendo até agora, minha Fia. Tá tudo lavadinho. Nossa, tem uma ali, uma marronzinha. E esse aqui, você sabe o que que é? Conhece a pronta? Eu conheço, mas tem muita gente que não conhece. Então, diz aí. Olha por lá, Lu. Não é pra cortar tudo, hein? Pode só cortar, só. Esse aqui é uma beleza, ó. É. É mesmo. Isso aí, refogadinho. o que que vocês estão comendo? Pode dar pra Malu? Pode. Malu. Você tá comendo, Lara? Olha, comendo a Amora. Olha a roupa dessa criança. Vocês estão vendo, ó? Amarelo, amarelo, amarelo. Sabe o que ela fez? Ela pegou o meu potinho de cúrcuma, de açafrão, né? Tomou banho. Que tava lá na cozinha. E eu simplesmente... Tomou banho. Virou tudo o meu açafrão. Acredita? Essa Lara não é para amadores, não, meu povo. Olha. O homem já tá aqui, ó. Com a mão na massa, cascana a cana. E aí, tá docinha? Ó, Malu. Ah, já tem aqui? Deixa eu provar. Ah, aqui, ó. Nossa, coração. Tá muito doce. A Malu chupando cana. Gente, olha que delícia. Tó, Larinha. Chupa uma caninha? Fazia muito tempo que eu não chupava uma cana. Lá é a ponta, né? Esse aqui eu cortei no meio. Ó, enquanto a gente tá ali chupando uma cana, a menininha tá aqui, ó, juntando a grama. E aí, menininha? Tá trabalhando um pouquinho? Isso aí. Cadê o pai dela? Já pagou de trabalhar? Tô falando cão, ó. Ó, o pai dela. Por enquanto que o pai caseiro não tá trabalhando, é que é cá. Eu tenho minha caseirinha. Aí, você tem que ajudar o pai. Tempo que o pai estiver fazendo uma coisa, você vai fazendo outra. Bora lá. Vai roçar, coração? Os trabalhos irão começar. Vamos roçar. O que você quer? Ela tá brava, gente. Ela quer andar de bicicleta. O pai dela tem que tirar a bicicleta. Ó, eu vou trabalhar porque o Mazalope tá ficando bravo. Porque eu tô parado chupando cana, ó lá. Ó o bigodão do homem, ó. Descascando os canas. Vou fazer mais um. Vai trabalhar, rapaz? Não, mais um. Só mais um. Mais um. Vai trabalhar. Assim que você quer se caseir, né? Você já esqueceu que o ensino ia se ligar? Você não sabe, não? Não aprendeu, não? Bora. Você já apertou aqui o que eu falei pra você? Não. Tá vendo só? Um, dois, três. Ah, não. Aí ia ficar difícil, né? Não vai cuidar bem da sua chácara. E aí, tá? Já que eu arrumei um caseiro, eu vou muito na minha cana, deixa eu pôr uma caninha encegada Vai mulher, vai trabalhar mulher, tá achando que sou eu que vou me lascar? Como que é, Noel? Aqui é o único pé de manga que dá maracujá? Eu falei lá naquela hora que é o único pé de manga do Brasil que eu conheço, né, que produz maracujá E cadê a prova? Olha lá, maracujá lá em cima Deixa eu ver se vai dar pro pessoal ver Deixa eu dar um zoom pra ver se vocês vão conseguir ver Ó, vocês estão vendo bem no meio da tela? Ele tá verde E tem mais prova aqui ainda, acabei de pegar no chão hoje, olha lá em cima Olha aqui meu povo Ó, maracujá do pé de manga, hein? Vai, só aqui Não tem nem um cipô de maracujá aqui subindo nele, ó Não tem nada, cadê o pé de maracujá? Não tem E eu descobri sabe como? Levando uma maracujá na cabeça Ah Tava passando aqui, finalzinho de tarde Caiu Pum, mas ainda bem que só resvalou, né? Chegou e bateu Esse E ele cai aqui, ó Esse aqui caiu hoje, ó Tem que usar logo, senão ele apodrece Tem que usar hoje Tirar a polpa Hum Já vai virar suco Já vai virar suco Certo? Você quer esse, Lara? Aqui é assim, ó Mata o bicho e mostra o pau É Tá certinho Aí, ó E o trabalho continua Não vai parar não Ou senão Mata o pau e corta o bicho Tem que arrastar lá agora Pôr no carrinho Tirar as gramas ali, ó Você quer quequeca? Vamos lá O pai vai trabalhar Vou mostrar pra você Aonde que joga a grama Vamos lá Certo? Mas eu vou trabalhar amanhã Eu tô cansado Tô velho, ó Você vai viajar? Daqui a pouco eu vou Nem vou falar Porque senão vocês vão achar ruim comigo Pode falar, moço Não, eu vou deitar na rede lá Pitar meu paeirinho Agora eu tenho um caseiro, né? Tem que descansar, né? Trabalhou muito Trabalhou muito Agora é pegar a barca e Trabalhei igual burro, velho Deixa pro burro novo agora Deixa pro burro novo Eita, ai Família toda trabalhando É Não trabalha pra ver Olha lá, ó Mazarópio Ó Quem tá achando que é pro pernilongo Não, é pra quem não trabalhar, ó Tchau 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 bom agora chegou a hora do descanso ó descanso e almoçar né tchau tchau pessoal da tchau pessoal é fala oi pessoal oi pessoal é um brinde a nossa parceria é um brinde ao juca caseiro e os navegantes navegueiro a parceria vai ser essa e os navegantes na estrada e o juca e família na na chacra recanto dos navegantes no recanto dos navegantes isso aí tô muito feliz porque eu vou começar a viajar eu acho que nem pode mais ter recanto dos navegantes eu acho que tem que ser o recanto do juca e a chuva parou os trabalhos em pessoal vou mostrar para vocês eu falei que eles alugam esse espaço né ó aqui é a área de festa tem fogão a lenha ali churrasqueira a selma e noel fogão a geladeira freezer tem essa mesa tem as mesas e as cadeiras ó vou deixar aqui vocês tiram print aí quem é de são josé dos campos e região tira um print do contato deles o contato deles de locação sim sim na descrição do vídeo a gente deixa pimbolim e sinuca toda essa área que vocês viu a gente limpando aqui ó ali no fundo ó aqui tem um quarto aqui tem outro quarto com com suíte e aqui nessa parede ó é um banheiro vou mostrar para vocês a piscina mas vocês já viram a gente aí né nos últimos vídeos a gente estava na piscina essa piscina é muito top e detalhe essa piscina é aquecida tá bom então se você é da região estiver procurando uma chacra um local para fazer sua festa aqui pode ser o local entre em contato com eles nessa alma é isso aí é isso aí pessoal disponível né para locação esse espaço tá mara já gravou o contato e isso só chamar eles é gente ó como que a gente vai viajar com esse tempo de chuva a gente tá querendo ir para caraguá juntos mas a previsão de chuva é meu povo a chuva não parou não ó estamos aqui nessa alma jogando uma partida de dominó olha nessa época o que mais a gente faz é comer né olha aqui que pão de queijo mais lindo olha super saboroso ó amarelinho um leitinho com chocolate café da tarde quer dizer café da noite né que já escureceu ó o que tá rolando aqui ó os dois saiu e voltaram com essas coisas aqui ó diz que tá comemorando os 30k do juca né é e o que mais que a gente tá comemorando porque eu vou viajar e eles vão ficar aqui trabalhando o que aconteceu aí coração eu vou mudar de ideia eu acho que é melhor eu viajar viu não é o que aconteceu você fica tomando conta da chácara tá todo torto aí já tá combinado já tá até comemorando e a gente vai mandar lá embora agora coração até comemorando aqui ó gente foi uma brincadeira não é 21 de abril tá mas primeiro de abril né primeiro de abril 21 é tiradentes não é primeiro de abril mas antecipamos uma brincadeira com vocês passamos um estamos passando uns dias muito gostoso aqui com essa família maravilhosa né e logo seguiremos viagem devido ao tempo clima está ruim muita chuva é que na verdade a gente vai junto né pra praia mandou bastante mensagem segura aí onde vocês estão espera um pouquinho e a gente vamos esperar nosso amigo noel e a selma acordei junto com a gente é é navegar nessas estradas então pessoal nosso dia de hoje foi só uma brincadeira não foi brincadeira não foi trabalhado o juque família vai continuar viajando tá gente não vai ser caseiro aqui foi só uma brincadeira tá bom então esse vídeo vai ficando por aqui né espero que vocês tenham gostado do nosso dia aqui no recanto navegantes se gostou deixa o seu like curte compartilha se inscreva no nosso canal ative as notificações porque conjunto e família é só alegria tchau pessoal